Vamos falar aqui bem pertinho de você sobre uma realidade que foi vivida por milhares de pessoas no ano passado. Quem já esteve assim, ó, diante da arma de um assaltante, num crime violento? Olha, costuma carregar esse trauma pra sempre. Muda a rotina, não muda? Muda a vida social, você já não frequenta mais os mesmos lugares. Até as amizades costumam ficar diferentes. Fica com medo de tudo, né? Como se a qualquer momento você fosse surpreendido. Mas o que você vai ver agora é uma reportagem especial sobre o que pode estar por trás desse tipo de caso. Das escolhas dos criminosos até a superação do trauma da vítima. Para muitos criminosos, causar prejuízo financeiro não é suficiente. Eles agridem, humilham e fazem ameaças. Uma violência traumática para as vítimas. Em Natal, dois ladrões agrediram funcionários e clientes de uma distribuidora de bebidas. As imagens mostram os homens armados, obrigando as pessoas a deitarem no chão. Um dos assaltantes chega a pisar nas costas de um funcionário. O homem é levado até o caixa. E os criminosos exigem mais dinheiro. Depois, o agridem novamente. Em Goiânia, a dona de uma mercearia também foi agredida durante um assalto. No vídeo de monitoramento, o criminoso aparece arrastando a comerciante. Pouco depois, ele deixa a mercearia. E a vítima revoltada sai também com um pedaço de madeira. Ele me pegou brutalmente, me levou para o banheiro, me machucou todo, ele ficou toda roxa. E hoje eu ando muito traumatizado, não consigo dormir direito. O criminoso foi preso. Mas a dona Silda agora evita ficar sozinha e enfrenta dificuldades para trabalhar. Tenho medo agora de vir para cá e ter medo de ser assaltada de novo, de ser agredida de novo. Adrenalina, sensação de poder, demonstração de força. Tudo isso pode estar associado à ação do criminoso, que naquele momento quer provar para a vítima que ele está no comando. Segundo especialistas em saúde comportamental, quem vive esse tipo de situação pode passar a ter medo constante de violência e levar, inclusive, a síndrome do pânico e até mesmo a hipertensão. Um flagrante no Rio de Janeiro mostra quatro criminosos cometendo assaltos em pontos comerciais. Em um deles, a quadrilha chega em duas motos. Dois comparsas ficam do lado de fora, enquanto outros dois entram. Um deles ameaça a funcionária do local com uma arma. Nesse outro vídeo, os mesmos criminosos atacam os clientes de um bar. E aqui, eles roubam em uma mercearia. Até a mochila de um cliente foi levada. O Everaldo foi agredido por três criminosos durante um assalto no centro de São Paulo. Teve um prejuízo de 10 mil reais e ainda foi espancado e deixado desacordado na rua. Um cara alto, forte, ele me deu um batalhão aqui e me subiu do chão. E nisso, eu fiquei assim já, não consegui mais falar, porque ele me apertando. Eu vi que na frente, assim, os dois meres tinham um cara com a faca desse tamanho na mão, um facão com cabo branco. E ali eu apaguei. A experiência deixou um trauma em Everaldo. Quando eu saio na rua, eu acho, quando eu vejo as pessoas, porque parece que os caras me assaltaram, eu acho que alguém vai me pegar. Para esse psiquiatra, a brutalidade em ações como essas é um indício de psicopatia do criminoso. Alguns assaltantes, eles são mais frios, né? E para muitos que são reincidentes, que já assaltaram várias vezes, às vezes, pela própria sensação de adrenalina, eles acabam partindo para a violência, mesmo se a vítima colaborar, para ter essa sensação de desafio, de completar o assalto ter sido bem-sucedido, ou mesmo de dar uma sensação de bem-estar para aquele assaltante, por conta de algum traço de personalidade antissocial ali, o famoso psicopata que a gente chama, né? Para quem é vítima, a violência pode deixar marcas permanentes e exigir um tratamento psicológico. Violência ou ameaça grave de violência, a gente considera trauma. E algumas pessoas vão desenvolver o que a gente chama de estresse pós-traumático. E aí ela precisa de um tratamento especializado psiquiátrico, com terapia, com medicamento.